Tá precisando de uma ajuda pra fazer solicitações de voo no Sarpas? Então fica aí que eu preparei um passo a passo pra você aprender a fazer as suas solicitações e nunca mais voar com o seu drone sem autorização do DCEA. Você pode digitar no Google Sarpas, vai aparecer lá, serviços.dcea.gov.br, é o endereço do Sarpas. Quando entrar, vai entrar nessa tela aqui, já vai aparecer o menu, o seu código Sarpas, e ali em verde, solicitar, solicitar voos. Aparece lá meu voos, ele te dá um pedido de atenção e mostra minhas aeronaves. A gente tem que ter uma aeronave cadastrada, senão a gente não consegue solicitar voo. Se você não sabe como cadastrar a sua aeronave, deixa aqui seu comentário que eu gravo um vídeo sobre isso também, tá bom? Então vamos lá. Tem a aeronave aqui, ó, o PP final Águia 01. Cliquei lá naquele modelo de aeronave, passei pro passo 2.4 e vou fazer um voo recreativo urbano. Vou fazer um voo recreativo urbano. Então, eu vim pra cá, mais uma vez eu continuo aparecendo o meu código, passo 3 e 4. E aí a gente tem que colocar a latitude e a longitude. Se você não colocar o número latitude e a longitude, você pode também colocar pelo mapa. Aqui, eu vou colocar um lugar aleatório, qualquer lugar aqui, só pra mostrar, tá? Então, ó, saiu aqui ainda em Minas. E definir como ponto de decolagem. Tem que definir como ponto de decolagem, senão não funciona. Aparece os dados básicos da operação. Então você vai colocar um nome pra essa operação. Tá? Vou usar aqui um exemplo, ó. Teste para... O canal. Já aparece preenchido o meu código Sarpas. Você pode preencher qualquer código. Tipo de operação, você vai fazer veloz. Regra de voo, VFR, só tem ela. Você não adianta, não tem outra opção. Presta atenção para o horário, é UTC Zulu, hein? Então você vai colocar a data de início. Então você vai colocar a data lá. Vou fazer um teste aqui. Agora que eu tô gravando esse vídeo. Dia 9 do 5 de 2019. E vai terminar esse meu pedido de voo também no dia 9. Dia 9 do 5 de 2019. Aí você tem que colocar o horário inicial da janela. O horário que você vai começar a voar. Então vou colocar aqui como exemplo, deixa eu ver. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã e vou voar até as 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. A localização, ele já aparece, o que você preencheu anteriormente, né? Se a gente já definiu a área de decolagem. Insira o raio em metros. Então a gente vai voar. Aí... Vamos voar um raio de 200 metros. Altura ou altitude, vamos deixar marcado altura. Vamos colocar 100 metros. Documentação requerida. Não é necessário pra esse voo. E aí... É só você... Você pode colocar uma descrição da operação. Vou colocar aqui um voo de exemplo. Voo teste. Declaração de ciência. Tem que preencher, tem que ticar todos esses aí. Dizendo que você tá declarando. Estar ciente das normas. Bom, acredito que você tenha que ler, tá? Acho muito importante. E vai lá e enviar solicitação. Deu tudo certo. Quando ele não dá nenhum erro. De vez em quando dá um erro. Você vai dar uma olhada aqui. Dando tudo certo, você vai conseguir perceber que o voo foi solicitado. Eu vou virar a tela aqui do telefone. Não tá aparecendo direito aqui. Deixa eu ver. Vou ter que virar mesmo. É. Bom, vou virar, mas dá pra ver aqui. Ver. Cliquei no voo que eu acabei de solicitar. Cliquei em ver. Esse voo, ó. Volteu aqui novamente ao normal. Ali, ó. Solicitação de voo. D664B2B aprovado. Tá aí a solicitação. Também chegou no seu e-mail. Vai lá. Pode conferir. Então, não deu nenhum erro. Chegou a solicitação. Às vezes acontece de dar algum erro. E o que acontece? Ele aparece em vermelho. É só você voltar e refazer. E agora, viu como é bem fácil fazer suas solicitações de voo e ficar dentro da lei voando sempre bem tranquilo com o seu drone? Pra ficar sempre por dentro do mundo dos drones, se inscreva no nosso canal. É só clicar aqui nesse quadradinho do lado e você não vai perder nunca nenhuma novidade. Se essa dica te ajudou, deixe aqui embaixo o seu comentário e seu like. Tem mais alguma outra dúvida ou posso te ajudar? É só deixar aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter se inscrito no canal. Bons voos e até o próximo vídeo. Bons voos e até o próximo vídeo.